Fala aí galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo e aqui eu vou tratar de um assunto mais de boa, mais leve, falar um pouquinho de futebol, embora vocês possam achar meio esquisito, mas lá na frente vocês vão entender a proposta do vídeo, né? Um monte aqui para eu fazer esse vídeo, eu estava lendo aqui as notícias do futebol, ainda mais nesse fim de ano, porque não tem jogo, não tem nada, é só essas especulações chatas que na maioria das vezes sequer se concretizam. Eu vi aqui que o Corinthians, que foi o campeão brasileiro, ele vendeu o seu atacante titular, o Jô, para o Japão por 11 milhões de euros. E veja bem, um jogador que não é um grande craque, né? Muito pelo contrário, um jogador até limitado, um centroavante grandalhão e tal, né? Nem ele fica aqui no nosso futebol local. E é esse o assunto que eu vou tentar aqui discutir um pouquinho, trocar uma ideia a respeito disso, né? Outro fato interessante que me motivou a fazer esse vídeo aqui foi a decisão da Copa Sul-Americana, né? Que ocorreu na... sem ser essa quarta-feira, quarta-feira passada, no dia 14, era 14? É, 14... não, 13 de dezembro de 2017, que foi entre o Flamengo e o Independiente da Argentina. O Flamengo acabou perdendo o título, né? Em pleno Maracanã. E ocorreram ali diversos episódios ali que a imprensa repercutiu muito em cima. E um deles aqui é de muito destaque, que foi a invasão por parte de torcedores rubro-negros ao estádio, né? Diante da falta de ingressos, dos preços abusivos que foram praticados aí pelo Flamengo, né? Então, cada vez mais a gente vê a decadência do futebol brasileiro, que sempre foi a grande festa popular que nós tivemos, né? As pessoas, elas saíam de casa no domingo pra ver o futebol, ouvir seu time do coração. E hoje não é viável para o trabalhador, a trabalhadora, poder assistir o seu time no estádio com frequência. E aí, muitos torcedores ali desesperados, querendo ver a decisão, né? Querendo poder curtir o seu time ser campeão, a possibilidade de isso acontecer. Acabaram invadindo o estádio aqui. E isso não é tão incomum assim. O seu Jonório já viu isso acontecer algumas vezes ali. Faz um bem bolado e entra e tal. É o jeito que o torcedor comum ali, às vezes, se vê, né? Obrigado pra tentar assistir um futebol. Eu, pessoalmente, não fico com esse moralismo babaca em cima disso. Isso é um retrato da elitização do futebol. E o povo ali tenta dar o seu jeito. Tem uns que economizam dinheiro, fazem esforço e pagam. E tem aqueles que metem o louco lá e tentam invadir mesmo. Infelizmente, isso foi respondido lá com violência por parte da polícia e acabou causando ali um pânico no Maracanã, no momento que ocorreu essa invasão. E aqui você vê os preços praticados aqui pelo Flamengo, 80 reais é o mais barato. Isso pro cara que é sócio. Porque hoje em dia tem essa coisa do sócio-torcedor que esses engomadinhos aí da imprensa vendem como um avanço, algo bom para o futebol. Mas que na prática, isso nada mais é do que uma venda casada. Porque você paga lá um valor por mês, 30 reais, 40 reais, 50 reais, para ter o direito de comprar um ingresso com determinado desconto. Então, cara, assim, num jogo normal, não vou botar uma decisão, paga, sei lá, 40 reais. E aí você tem dois jogos por semana, não em São Paulo, não vou nem botar no Rio aqui. No time de São Paulo, sei lá, o Corinthians. Aí o cara tem que pagar 50 reais lá do sócio-torcedor para poder pagar 40 no ingresso. Então, no final das contas, ele está gastando 130 reais para poder ver o time do coração dele. Porque se ele não se associa, se ele não pagar essa mensalidade, ele vai ser obrigado a pagar, sei lá, cento e poucos reais para ver um jogo. Então, é uma prática que os clubes adotaram que afasta aquele torcedor mais humilde dos estádios. Hoje, isso não é de hoje. Isso começou com o Corinthians na época que contratou o Ronaldo Fenômeno, em 2009. Acho que foi 2009, 2008 o Corinthians estava na Série B. Foi 2009, o momento em que o André Sanches começou a praticar aqueles preços mais caros e elitizou determinados setores do Pacaembu, impulsionado ali pela popularidade que o Ronaldo Fenômeno tinha e o bom momento vivido pelo Corinthians e tal. E isso passou a ser seguido por outros clubes com o passar dos tempos. E aí, a coisa culminou, chegou num outro patamar, quando o Corinthians saiu do Pacaembu e foi para o seu estádio próprio, que é a Arena Corinthians, lá em Itaquera. E aí a gente vê que o Flamengo aqui adotou a mesma política. O Calil, prefeito de Belo Horizonte, que é ex-presidente do Atlético Mineiro, ele deu uma declaração esse ano aí, dizendo que muita gente criticou, é uma declaração forte até, mas ele não mentiu quando ele afirmou que não há mais espaço para o pobre no futebol. E essa invasão aí dos torcedores do Flamengo evidenciam isso. Mas eu queria discutir isso de uma forma mais ampla. A gente até pode pegar aqui, para encerrar essa questão do público, de como o pobre, o povão mesmo, ele sumiu dos estádios, é você ver a média de público aqui do campeonato brasileiro. Se antigamente você tinha médias de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, hoje você vê aí o quinto time que mais botou gente no estádio, sequer ter 20 mil pagantes de média. E isso porque o Grêmio teve vários jogos no fim de semana, domingo às 5h da tarde, que possibilitava lá que o gremista pudesse ir no jogo, levar a esposa, levar os filhos e tal, porque jogos que são realizados às 10h da noite são impraticáveis de você levar a sua família. E aí é um outro aspecto que a gente vê atualmente. O fato de que o futebol brasileiro virou um programa de televisão. Tudo bem, isso ocorreu em escala global. Mas aqui, diante do monopólio que existe por parte da Rede Globo, das organizações Globo, que é a verdadeira dona do futebol brasileiro, impôs-se aí um horário de 15h para as 10h. Hoje em dia é 9h45 o jogo. Então, qual a porcentagem da população que consegue voltar com tranquilidade para casa de um jogo que termina por volta ali de 11h30 da noite? Ainda mais nas grandes cidades, a questão da violência que existe, transporte deficitário e tudo mais. Então, isso aí se reflete quando a gente vê não só os valores os valores impraticáveis para que o torcedor possa ir em todas as partidas, mas também os horários escrotos que são realizados nos jogos. Você tem um jogo do futebol brasileiro aí, sábado, 9h da noite. Pô, quem é que vai no jogo sábado, 9h da noite? Só aquelas pessoas que são realmente muito fanáticas e tal, mas o torcedor médio, por exemplo, ele não vai sair de casa às 21h, ou melhor, sair de casa para chegar no estádio às 21h em pleno sábado, dia que ele pode ir com a namorada no cinema, ir num barzinho, ir ver um show, ir numa boate, fazer qualquer outra coisa. O tempo livre do trabalhador é muito curto. Então, às vezes, não vale a pena para ele desperdiçar um dos dois dias de descanso que ainda se tem, né? Que é o jeito que a coisa está degringolando, que ainda se tem, para ir ver um jogo lá, sei lá, cruzeiro e bolinha de gude FC. O cara não vai, não adianta. Então, isso se reflete na média de público. Os clubes hoje são reféns da Rede Globo, os seus interesses, inclusive a quebra da unidade dos clubes com o fim do Clube dos Três, em razão dos interesses da Rede Globo, à época que desmantelou o Clube dos Três ali, passou a praticar uma divisão dos valores das cotas de televisão, privilegiando Flamengo e Corinthians para que eles saíssem do Clube dos Três. Isso gerou maiores distorções no futebol brasileiro, que se no momento atual elas não são vistas, elas serão mais nítidas daqui a 15, 20 anos, por exemplo. Eu estava vendo, na última rodada saiu uma reportagem a respeito disso, tudo bem que o Vasco é um clube mal administrado, falido, zoado mesmo, e eu sou vascaíno, eu falo isso, não é normal um time com a tradição que o Vasco tem, com o peso, com a história, com a grandeza que o Vasco tem, passar vergonha, pagar o mico de cair três vezes para a segunda divisão, ficar jogando com times de várzea e tudo mais, para ainda pagar o mico, passar o vexame, a humilhação de ter sufoco para subir para a primeira divisão. Mas eu vi uma notícia, não vou colocar aqui, porque vai ficar muito grande em termos de abas, que o Flamengo, ele gasta no seu time de futebol hoje, tem condições de fazer isso, cerca de quatro vezes mais que o Vasco. Ou seja, o poderio financeiro que o Flamengo tem para fazer, contratações, trazer jogadores para o seu time profissional, é muito maior que o do Vasco. E até pouco tempo, em termos históricos, a gente pode pegar em 1989, quando o Vasco tirou o Bebeto do Flamengo, e até mesmo em 98, em 99, quando o Vasco foi lá e tirou o Romário do Flamengo, tudo bem que o Romário saiu do Flamengo, teve uma treta lá na época e tal, mas você via que havia um equilíbrio entre esses dois gigantes do Rio de Janeiro, e hoje já não é mais assim. Em São Paulo ainda há um certo equilíbrio, embora o Corinthians tenha as maiores receitas de televisão, o Palmeiras atualmente tem uma espécie de mecenas, que é esse pessoal do Crefisa, de um banco chamado Crefisa, e o São Paulo ali, atualmente ele está tentando, está meio bagunçado e tal, não quer entrar nesse aspecto esportivo, de desempenho dos times, mas a tendência é até mesmo esses dois grandes clubes, muito tradicionais e vitoriosos, como o São Paulo e o Palmeiras, ficarem para trás em relação ao Corinthians, e a situação é mais dramática ainda quando você olha para fora desse eixo Rio-São Paulo, times como Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, podem ter muitas dificuldades de competir com o Flamengo e Corinthians, então a Globo sacrificou a competitividade do futebol brasileiro, algo que sempre foi um dos nossos destaques, a possibilidade de você ter ali nove, dez times que pudessem disputar o campeonato com chances de vitória, e a gente tinha uma cultura do mata-mata que parava o país, até uma final entre São Caetano e Atlético Paranaense, todo mundo gostava de assistir, parava para ver quem ia ser o campeão brasileiro, isso foi limado para atender interesses financeiros e de garantir a hegemonia da Rede Globo no que tange ao esporte, porque o esporte é um produto que não é interessante você perder, embora a audiência venha caindo por uma série de fatores, inclusive o baixo nível técnico, que a gente vai falar mais à frente, não é interessante para a Globo isso. e detalhe, isso eu estou falando de times que são os considerados grandes, você imagina o cenário atual para um time como, por exemplo, o Vitória da Bahia, ou o Coritiba, do Paraná, são times que entram no campeonato já sabendo que eles não serão campeões, que o destino deles ali no futebol é brigar para não cair, e lamba os beijos se você ficar na Série A, você mata inclusive o ânimo de torcedores dessas praças, como Curitiba, como Recife, como Fortaleza, Goiânia, de acompanharem os seus times do coração com o maior afinco, você não tem chance de ser campeão, vamos falar a verdade, qual a graça de você ver um jogo? não tem chance de ganhar, não tem chance de fazer nada, é igual você ir em uma pizzaria e, sei lá, ficar só tomando refrigerante, não tem graça, você vai querer comer uma pizza, você vai querer botar um ketchup, não sei se você é de São Paulo que não bota, mas a graça é essa, é você curtir, ter a chance de aproveitar ao máximo, se ganhar, ganhou, mas se não ganhou, você pelo menos teve chance, você sonha com aquilo ali, né? Então, é um outro aspecto perverso que a gente observa atualmente e isso se reflete na nossa seleção, né? Também. Mas, os dois pontos principais que eu destaco aqui, né? Isso atende a interesses imperialistas, até o pessoal debochou muito, porque o PCO às vezes fazia lá umas reportagens futebolísticas lá no diário Causa Operária e chamou muita atenção o que eles colocaram na época da Copa do Mundo, não vou discutir se houve armação na Copa de 2014, não, eu acho que o 7x1 foi culpa da imprensa, porque o Neymar lá quebrou lá, machucou lá as costas dele e parecia que ele tinha morrido, então isso ali derrubou o ânimo do time, né? Mas foi imposto ao Brasil atualmente, acho que se eu fosse fazer um vídeo mais resumido eu só trataria dessa parte pra frente, um papel ali na, vamos botar entre aspas aí, divisão internacional do trabalho futebolístico, sei lá, do futebol, algo que a gente já vê, né? Que é o papel do Brasil a economia em geral, né? Um mero exportador de matéria-prima, que hoje você vê jogadores de destaque, como trocar aqui pra não ficar chato, eu vi um artigo interessante aqui, onde um rapaz aqui, ele trata a respeito do papel dos empresários e dos chamados grupos de investidores, que eu vou falar mais à frente, jogadores que eles não ficam mais aqui no Brasil, né? Até os anos 90, os trancos e barrancos, você ainda tinha jogadores muito talentosos, muito grandiosos, que faziam as suas carreiras aqui. Então, tinha o Edmundo, você tinha Romário, você tinha Alex Cabeção, você tinha uma série de atletas de um bom nível que jogavam nos times brasileiros, né? Então, ainda se tinha ali um nível técnico bom, legal de você assistir os jogos, mesmo às vezes em times que não eram os times considerados favoritos ao título, né? Você vê o Flamengo, teve uma fase muito ruim nos anos 90, mas ainda assim contratava jogadores como Gamarra, como Petkovic, Edilson Capetinha, Alex Cabeção, Van Peta e vários outros aí. E hoje não é o que ocorre, principalmente após o advento da Lei Pelé em 2001, que ela entrou em vigor, que na época foi muito celebrado pela imprensa, pelo cartel da imprensa, pois de fato jogadores de futebol eles eram submetidos a um regime de trabalho, de emprego, né? Vínculo empregatício que não era muito adequado, né? À luz do direito do trabalho, mas não foi feito aquilo ali de modo a favorecer o trabalhador jogador de futebol, mas para atender determinados interesses de pessoas que ganham a vida especulando em cima do futebol. Então, são os empresários facilitar a vida de que clubes estrangeiros, né? Por exemplo, Espanha, Itália, esses países do chamado primeiro mundo, Inglaterra, Alemanha, pudessem contratar esses jogadores a custo mais baixo e com maior facilidade. E algo que foi se popularizando mais à frente que são os chamados grupos de investidores, que são às vezes empresários, empresas ali que montam fundos, contratam determinado jogador, colocam no clube, isso foi muito popular durante vários anos aqui no futebol brasileiro, especificamente entre 2006 e 2013, era uma prática corriqueira, até jogadores como Paulo Henrique Ganso eram fatiados, tinham seus direitos econômicos fatiados dessa forma, e isso não foi feito, como disse, para favorecer os jogadores de futebol, mas para essas figuras, né? E os clubes de futebol evidentemente ficaram mais amíngua após a lei Pelé, e isso se refletiu com essa maior facilidade para retirar os nossos talentos daqui na queda de qualidade do futebol brasileiro. Então hoje você vê um jogador, volto ao começo do vídeo, que eu cito aqui que o atacante Jô, que é um jogador fraquíssimo, até um jogador de quarta ou quinta escalão, e era o centroavante do Corinthians, um grande time de futebol, ele foi vendido para o Japão, quer dizer, nem o Jô fica aqui, fica aqui quem, hoje em dia só fica no Brasil quem não tem lugar nenhum para jogar, ou já está velho, é o caso desse Felipe Melo do Palmeiras, esse Diego do Flamengo, esse Nenê do Vasco que não joga nada, quem mais aí que eu poderia citar, Thiago Neves do Cruzeiro, Robinho, está até com uma treta lá na Itália, um negócio de estupro e tal, Fred, que já está com seus trinta e tantos anos, esse tipo de jogador que fica aqui, o cara novo ali que tem gás, que é talentoso, que tem muita linha para queimar, ele não fica no Brasil, esse jogador vai ser negociado para times estrangeiros, isso se acentuou conforme a globalização foi aumentando o poder financeiro de ligas consideradas periféricas, o campeonato russo, o campeonato russo é um exemplo disso, hoje a Rússia contrata vários jogadores aqui do futebol brasileiro, a China, a China veio pesada de uns anos para cá, mesmo o governo chinês tendo colocado maior pressão lá em termos de regulamentação para a contratação de jogadores estrangeiros, os times do Oriente Médio, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que pegam vários jogadores brasileiros e levam para os seus times, às vezes sequer pagando aos clubes, então o cenário que a gente tem hoje é isso, jogadores inclusive muito jovens, caso do Vinícius Júnior do Flamengo, jogador ali que tem 17 anos, ele já está vendido, ele vai embora no meio do ano agora, o próprio Neymar ficou pouco no Brasil, ele ficou de 2009 a 2012, 2013, se não me engano, e hoje atua no futebol europeu, então isso vai fazendo com que os mais jovens até percam o interesse pelo futebol brasileiro, porque a criança vê que não tem o nível é muito ruim, são jogos horríveis, muitas das vezes e o cara, a criança tem acesso hoje aos times europeus, aos jogos dos times europeus, então ele vai ver o Barcelona, vai ver o Messi, vai ver o Cristiano Ronaldo, vai ver o PSG com o Neymar, com o Cavani, com o garoto muito bom francês, é Mbappé, que joga pra caramba, tem o Manchester City, o Liverpool, o Arsenal, vai ver esses times, o cara não vai querer ficar vendo Botafogo e São Paulo e ficar assistindo essas carniças que os times brasileiros botam pra jogar, é Pimpão, é Bruno Silva, é tal de um peruano lá de São Paulo que os caras falam ainda que o cara é craque ainda, o cara é um jogador comum, coitado, até tempo atrás ele seria até reserva de um time grande como São Paulo, o garoto vai ver o time europeu, então é uma mostra do que está acontecendo com o nosso futebol, que é um patrimônio nacional, todo mundo tem o seu time do coração, uns acompanham mais, uns acompanham menos, e eu fiquei com vontade de falar disso um pouco, né, os fundos de investimento quase que eu ia deixar passar, eles foram proibidos pela FIFA de 2015 pra cá, mas ainda assim foi feita algumas, uma espécie de manobras ali pra que verdadeiros abutres pudessem lucrar em cima dos times de futebol, teve até uma transferência do Leandro Damião pro Santos, que foi usando uma espécie de empréstimo, depois o Santos tinha que pagar um valor X caso quisesse ficar com o jogador, e hoje o Santos está com uma dívida enorme por conta do jogador Leandro Damião. Então, é isso, você vê a decadência do nosso futebol, cada vez atraindo menos atenção essa questão da Rede Globo, mandando nos clubes, impondo esses horários ridículos pros jogos, a incapacidade que nós temos de manter os nossos talentos aqui, tudo bem, a gente sabe que é impossível você ter um verdadeiro craque como o Neymar e jogar a vida inteira aqui, hoje a coisa não funciona mais assim, mas você vê garotos de 17 anos sendo negociados e sequer às vezes jogando com a camisa do seu time profissionalmente, é um cenário terrível, assustador, e o futebol brasileiro, ele só não entra numa situação tipo a do futebol uruguaio, é que o futebol uruguaio conseguiu ser mais tungado ainda que o futebol brasileiro, eu lembro que tinha uma época que eu li um artigo, isso já tem uns anos já, que tinha um empresário lá que esse cara era um dos caras mais poderosos lá do Uruguai, o cara mandava e desmandava no futebol uruguaio através da sua empresa, ele punha jogadores em todos os times uruguaios, ele controlava o direito de transmissão, etc, ele fazia até empréstimo para os clubes, e se um time lá ousasse desafiar lá os titanos do cara, tinha dificuldade até para montar o time, eu esqueci o nome do empresário, não é o Juan Figue não, é um outro cara, e mesmo no plano internacional, você vê aí que tem figurões aí que ganham a vida explorando o talento dos jogadores, esse Jorge Mendes que é um parceiro de um laranja aí, que tem até o Cristiano Ronaldo com um dos seus agenciados, é um exemplo disso, futebol no plano internacional foi uma grande lavanderia de dinheiro aí, valores orbitantes em termos de transferências, mas como eu estou tratando só do caso brasileiro, a gente vê como hoje os times de futebol não pertencem mais ao povo, os nossos jogadores atualmente estão os nossos times apenas como trampolim, eles já não vislumbram e com razão a possibilidade de ficar mais tempo aqui no Brasil, então na primeira oportunidade eles preferem ir para a Europa e a tendência é piorar, então é isso galera, valeu, desculpem aí fazer um vídeo meio que por fora do que eu normalmente eu abordo aqui, mas é fim de ano também, eu achei um assunto bacana e resolvi falar, valeu, um abraço.